e vamos fazer um resíduo aqui nós vamos lá super banco branca carro meio em chope vamos ver como que se sucede bem certinho aí as bichinhas chocolate aí está h4 12 volts 655 8500k super branca boa aí está aí está aí está selo do Inmetro podem comprar sem medo R$ 39,90 comprada no chopee aí está as bichonas aqui vem as pequenininhas as meia luz as duas meia luz são meio de pitas certo aqui está as granonas eu comprei duas só que ela era 4500k super branca tá não são leds eu não sou muito fã desse led não aí ó três pinos H4 dois pinos são H7 na hora que forem comprar e tomar cuidado com esse detalhe que não é todo carro que aceita são H7 essas são H4 aqui estão perfeitas agora é só fazer o teste do veículo Beleza Lâmpada boa É pessoal, hoje é o dia de trocar As lâmpadas do Poisezinho Essa aqui é 8500K A última que eu tinha comprado aqui Quando eu comprei o carro novo Comprei uma de 4500, eu não entendia muito Aí fui pesquisando aí H4 655, 8500K Vamos trocar hoje Beleza Então vamos trocar a luz do Poise aqui Vamos tirar essa amarela Amarelinha E vamos colocar a luz branca Beleza Poisezinho tá aí Olha só A claridade da Lápodazinha 8500K Branca